Oi galera, pessoal de 30 anos, de Power Rangers, esse ano, Ranger Trini né, Aisha, eu mostrei o Jason, o Rock né, mas aqui pode ser usado como Jason também né, o, agora né, a Trini, ela morreu né, no especial né, agora é, a gente tem a filha dela né, que até parecia com a Nick Fury né, não, as armas ó, ela vem, ela vem com as duas armas né, as duas adagas do poder, eu acho bem grande para o Shigeru Image Next, eu acho que é bem grande as adagas, é uma aventura bem bonita né, uma adaga né, elas em 5, aqui ó, só essas aqui ó, essas duas, essas duas adagas aqui ó, essa aqui é a câmera, aqui ó, vamos matar com, vamos matar com 100k, mas isso aqui deve acabar ainda, mas também é aqui ó, é, e, mas ela né, tem em casa, ela tá, eu tenho outra versão dela tá, tem uma versão fuku pop que vai sendo, é, a gente vai ter né, aqui ó, a versão né, a, é como eu comentei do Jason né, do Fim de Vermelho, ela vai ser do filme né, essa versão é do filme então, então essa versão aqui é do filme né, então essa versão aqui vai ser do filme, não é da série né, mas a gente pode usar da série né, vai usar do filme, mas é do filme, como a gente sabe disso, é por causa da, da, da luva e da bota, que é só usar no filme, e, e o corpo dela, é diferente do corpo do Henrique Vermelho, e tem certeza né, que ela não tem saga né, por, aqui no original, aqui no original, americano, aqui no japonês, é um homem, e no japonês, e no, americano é uma mulher, a Henrique Vermelho né, e no, a Henrique Rosa tinha uma saia né, então a Henrique Rosa não podia, ela, aqui é a galera de coração né, tem cabeça né, mexe, então a cabeça vai mexer tudo né, embaixo vai mexer bem né, então vai fazer com esse fixo aqui ó, e o G né, G né, G, tem uma articulação aqui no punho, tem uma articulação aqui ó, tem uma articulação aqui no punho, tem uma articulação aqui no punho, tem uma articulação aqui no punho, tem duas articulação juntas né, e, não acho que se não me engano, acho que as, as armas dos Rangers, acho que eles se encaixavam, é, acho que se encaixavam, acho que é isso, é, 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 é Então, vamos lá, caio um pouco aqui, caio um bispoço. E aí, vamos lá. Deixa o like e coloquei o rígido vermelho né, do lado dela. E aí coloquei uma bozinha nele. Tá, então ele tem que ser mais assaio né. E ela também vinha que tinha uns dois dinheiros dela né, que eu não consegui né.